Foi-se o tempo que os pais esperavam os filhos se alfabetizarem para fazer a carteira de identidade dos pequenos. A procura por esse tipo de serviço cresceu bastante nos últimos tempos. Principalmente em época de férias e também pela questão de aumento de consciência dos pais, a necessidade de portar um documento da criança, até mesmo questão de facilidade em carregar uma certidão ou mesmo a carta de identidade, obviamente é mais fácil carregar o documento de identidade. Priscila não perdeu tempo. Ela é mãe do TEL de um ano e meio e já garantiu o documento do filho. Primeiro pela facilidade dele sempre estar com o documento, ou eu, ou quando ele estiver com os avós, uma coisa que identificasse ele, que mostrasse de onde ele é, tudo direitinho, sem precisar levar a certidão de nascimento. Que é algo grande, é algo que é muito complicado depois para você fazer uma nova guia. José Geraldo também aproveitou para tirar a carteira de identidade do Miguel. Na época, o garoto tinha apenas nove meses de idade. Eu tirei que na época eu ia fazer uma surpresa para minha esposa, uma viagem, e era um cruzeiro, e não podia levar a certidão de nascimento em papel. E aí o rapaz me aconselhou tirar a identidade. E aí eu tirei dele pequenininho, mas depois eu fiquei sabendo dessa situação, né, que é com relação à segurança, a importância de, no caso de perda, extravido, né, o sequestro. Bem lembrado, Geraldo, além de garantir a praticidade na hora de passear, as impressões digitais coletadas na confecção da identidade servem também como um banco de dados, caso a criança se perca no futuro. Se, acaso, os pais já fizeram a carta de identidade no estado, vamos dizer, no estado de Minas Gerais, e a criança desapareceu, anos depois ela é encontrada, e houver o confronto das impressões digitais, teremos condições de dizer positivamente que é aquela criança desaparecida. A carteira não tem prazo de validade, mas por se tratar de um registro de identificação, é preciso atualizar a foto à medida que a criança crescer. Por ser um documento de identidade, dentro dos seus conjuntos de identificação, um deles é a fotografia. Então, quando a fotografia já dificulta ou não revela mais a realidade entre ela, entre o documento e o seu portador, já podemos dizer que não tem aquela eficácia suficiente de identificação. É o momento, então, de trocar o documento. O documento pode ser feito em agências do UAI ou no Instituto de Identificação aqui em BH. A primeira via não tem custo, e para realizar o processo, os pais precisam levar a certidão de nascimento original do filho, duas fotos 3x4 e o documento de identidade do responsável, que acompanha a criança. Quem optou por fazer o registro dos filhos ainda pequenos, não se arrepende. Praticidade. Todo lugar que você entra, se tiver com uma criança, o nome dele está ligado ao meu aqui, é muito rápido os acessos. Para viajar, a mãe dele viajou sem mim, só com ele, levou o documento dele, foi muito tranquilo, não teve nenhuma burocracia, isso facilita. Responsabilidade. Responsabilidade. Eu acho que desde pequeno ele vai saber que ele precisa cuidar de um documento. Então, ele vai pegar, vai saber disso, vai mostrar também que ele já é um cidadão tão pequeno, né? Então, ele vai facilitar a vida dele nessas coisas. Ele já vai ter um senso de responsabilidade de cidadão desde novinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.